Boa noite, meus amores. Tudo bem com vocês? Gente, 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 gente. Olha o tanto que a Zilu é linda, gente. Olha que mulher, que espetáculo. Veja só que linda. Olha só. A Zilu já nasceu bonita, não precisa de tomar nada não, né? A Zilu é bonita desde quando ela nasceu, né? E essa baranga aí, ó? Que ué, feia, tapeira, não sabe nem se vestir. Tudo dela é mostrando a bunda. Ela precisa mostrar a bunda pra poder aparecer, né? Essa véia com quase 50 anos aí, andando com esses vestidinhos. Não pode nem agachar. Pai assado danado. Não sabe nem se vestir. Tá pensando que tá jovem ainda. Essa marmota. E aí, gente, a Zilu ainda não comentou nada, né? Não confirmou nada se o Igor realmente vai. Mas eu creio que vai, né? Por que ele vai ficar falando assim pra não dar tumulto? Mas aí a gente tá pensando uma coisa, né? Olha, ele vai entrar de férias dia 20. Dia 20, o Zezé vai dar férias pra ele e pra ele vai entrar de férias, né? Acho que o Jojo também vai entrar de férias também. Não vai viajar com o Zezé, né? Então, é assim que eu tava pretendendo fazer. Aí, gente, eles vão ficar no hotel até que a Mabllo termine esse projeto dela, né? Até que ela faça esse projeto dela lá em Orlando. Então, eles vão mesmo nessa data aí. Nessa data que eles vão. Gente, eu fiquei sabendo uma coisa agora à tarde. Mas eu vou esperar a confirmação primeiro. Mas eu vou só adiantar pra vocês, né? Porque a gente começa a ter que falar. Gente, disse que teve um sermão lá no condomínio em São Paulo. Que teve um sermão lá, de uma discursão lá, né? Na casa lá do... que ele tem lá no... que o Zezé tem lá no... em São Paulo. Não vou falar o condomínio, não. Aí ele tem uma casa lá, né? Preciso ver que casa bacana. Ô, trem de doido. Só não soube arrumar a mulher pra enfeitar a casa, né? Aí, o que que acontece? É um bate-boca que teve lá, né? Eu não sei se Vanessa queria... É... Alguma coisa. Que ele fizesse... Que o Zezé fizesse alguma coisa. Eu só sei. E andaram trocando serpas lá, né? No condomínio lá em São Paulo, né? E tem uma coisa também. É... O Igor... Ele não tá nem aparecendo. Nem aparecendo ele não tá. Quer dizer... Ele já não aparece mesmo, né? Ele já... É uma pessoa invisível, praticamente, né? Mas... Tudo dá... Assim, tudo crê que aí, a hora que ele for, né? Ele não vai na data que ele falou. Né? Com certeza não. Pra desviar, né? Então... Eu vou confirmar esse negócio da Vanessa lá. Porque... Ô, gente. Mas esse povo, todo dia, eles têm... Gente do céu. Isso vem, ó... Desde que... Essa morta... Morta em pé, Tiazona, entrou na vida desse Tamar. Isso vem daquela época, gente. E o tanto que esse povo já se expôs na televisão, fofocalizando, não sei o que é lá, não sei o que é lá. Gente, esse povo já se expôs, que vocês não têm nem ideia, né? Mas tinha que se expôs mesmo, né? Olha quem que é, né? Tinha que se expôs mesmo. Baixaria dessa? Tinha que arrumar uma dessa? Né? Pensei que ia arrumar uma coisa melhor, né? Isso aí? Ah, não. Não acredito numa coisa dessa, não. Né? Aí, ela tem que pagar o preço, né, gente? Nada de graça. Nada de graça. E aí, gente, eu vou confirmar direitinho esse negócio aí, né? Do... Do Zezé mais a Vanessa. E trago a tona pra vocês agora mesmo, né, gente? Gente, tá todo mundo viajando. São Paulo tá um congestionamento lá. Porque o povo tá saindo pra viajar. E é isso, gente. Esse povo tem dinheiro. Eu não tenho dinheiro, não. Pra viajar, não. Esse povo... Engraçado, né? Esse povo tá que não tem dinheiro. Que não sei o que tem. Mas no dia que o feriadão, assim, é emendado, né? Igual esse agora. O povo tudo sai pra viajar. A de certo faz conta, né? No crédito, né? Também, né? Leva cartão de crédito, né? Então, o povo lá tá doidinho pra viajar. Eu não vou viajar, não. Porque eu não posso. Ficando por aqui, cuidando da minha vizinha mesmo. E daqui a pouco eu volto mais pra vocês. Vou apurar esse negócio da Vanessa aí, do Zezé, né? Porque de repente eu falo uma coisa e não é, né? Mas eu vou apurar pra vocês. É uma coisa tipo assim, gente. É desse jeito aí, tá?